Ghost Recon Wildlands é um jogo bem longo e que dá muita liberdade aí para os jogadores e isso é ótimo inclusive mas também tem um lado meio ruim que é deixar o jogador ali meio perdido inicialmente nesse vídeo aqui você vai descobrir o que você precisa fazer logo no início para que a sua gameplay ela seja otimizada beleza vai ser um vídeo bem direto são três passos para você não perder tempo com besteiras no jogo né você vai direto ao ponto vamos lá E aí E aí o que os guerreiros eu sou William Ruff e eu vou trazer para vocês aqui um guia completíssimo melhor guia da internet aqui para você conseguir tudo de melhor nesse jogo logo no início rápido e fácil beleza eu sei que tá chegando agora em Ghost Recon Wildlands tá meio sem saber o que fazer e tal não sabe se parte para as missões principais se vai upando né ali nas secundárias e tal se procurar armas enfim eu vou te explicar aqui o melhor roteiro possível para você começar da forma certa extrair o melhor do do jogo logo no início mas antes antes de qualquer coisa se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos né tem muita coisa aqui sobre Ghost Recon Wildlands aliás esse canal aqui ele é focado nesse tipo de jogo jogos de tiro com temática tática Ok então se inscreve aí ativa o sininho e vamos que vamos bom então senhores vamos logo para o primeiro passo que é logo aqui no início do jogo logo após a a cutscene inicial vocês vão aparecer aqui em Itágua e já com a primeira missão marcada que é a famosa missão do resgate do Amaro mas calma aí você ainda não vai lá ok a primeira coisa que você precisa fazer aqui é procurar armas mais precisamente as melhores armas do jogo isso vai ajudar muito na sua gameplay pois é aqui em Ghost Recon Wildlands você tem a possibilidade de logo no início atrás das melhores armas isso é excelente né vamos ver isso aqui você deve estar estranhando aí esse meu fardamento essa é uma das skins do jogo aqui em Ghost Recon Wildlands a gente tem 65 skins uma mais foda que a outra e se você quiser saber como conseguir cada uma delas dá uma conferida depois nesse vídeo aqui porque vale a pena beleza tá no novo card aqui em cima vamos ver logo aqui onde fica o melhor fuzil de assalto e o melhor fuzil de precisão beleza melhor fuzil de assalto você vai encontrar aqui na província de flor de ouro nessa base aqui vai com calma porque essa é uma das bases mais difíceis do jogo beleza então vai tranquilo aí vai com calma você pode ir aqui pela lateral é bem tranquilo e tudo certo se por acaso ocorrer algum imprevisto né você for detectado e as coisas começarem a dar ruim por aqui basta reduzir a dificuldade lembrando que o objetivo aqui é só pegar a arma mesmo ok tem inclusive uma missão para fazer aqui mas você vai fazer ela bem lá na frente então relaxa você tá aqui só para pegar a arma e a arma é essa aqui a MK 17 realmente muito boa e o melhor fuzil de precisão você vai encontrar em Montoyoc que é uma outra província aqui nessa base e mais uma vez dá para ir com calma aqui pegar no stealth e tal vai tranquilo você pode eliminar esses dois sicários que ficam aqui próximo ou você pode esperar eles dois irem para um outro lado eles ficam patrulhando a área aqui mas você aguarda um pouquinho depois vai até essa reserva de armas aqui pega o fuzil e tudo certo beleza e esse é o famoso HTI né esse fuzil é incrível é aquele famoso fuzil que derruba tudo com um disparo apenas parece um lançador de mísseis né depois que ele tá todo upado você consegue destruir tudo com um tiro só pronto agora com as duas melhores armas do jogo você tá preparado para enfrentar tudo né então agora é hora de partir para o segundo passo você precisa primeiro mapear a sua primeira província que no caso aqui vai ser Itágua então você deve voltar a Itágua e vai procurar por cinco informações presta atenção é bem tranquilo ok você vai precisar conseguir informação sobre suprimentos informação sobre pontos de habilidade você vai precisar de informação sobre operações rebeldes informação sobre armas e informação sobre medalhas bônus tudo isso é bem fácil de conseguir toda vez que você ver uma exclamação no mapa lá tem uma informação pode ser um documento pode ser um figurão do cartel rondando por ali e tal é só você ir lá pegar e já vai aparecer automaticamente no mapa essas informações para você ok essas informações elas vão ser muito úteis porque você vai viajar o mapa inteiro fazendo missões principais missões secundárias você vai explorar o mapa né então se você já tiver marcado os pontos principais no mapa no caso os pontos de interesse né você vai direto ao ponto você não vai ficar perdendo tempo sacou para encontrar essas exclamações também é bem simples basta você ir nas interrogações que ficam espalhadas pelo mapa você vai lá localiza dentro dessas interrogações quando o local for marcado vai aparecer as exclamações você vai até lá pega as informações e tudo certo depois que você pegar todas as informações de itáqua você vai ter marcado no seu mapa localização de tudo aí vai ficar bem mais simples beleza aí basta você ir até pegar esses pontos inicialmente você pode pegar os pontos de habilidade que você vai precisar lembrando que conforme você for fazendo as outras coisas desbloqueando os locais matando inimigos você também vai estar ganhando XP né mas não gaste ainda que eu vou mostrar você como gastar tudo isso então você pega os pontos de habilidade e pega o suprimento vai marcando tal beleza e aqui já começa o nosso terceiro passo que é desbloquear as principais habilidades logo no início também lembrando que todas as habilidades desse game elas são úteis para você logicamente né todas elas dão uma melhorada considerável aqui no seu personagem mas logo no início você precisa correr para desbloquear o quanto antes essas aqui a primeira vai ser essa aqui o lança-granada logicamente vai melhorar muito o seu poder de fogo desbloqueie também destruição de veículo essa aqui vai ajudar você a causar mais dano nos veículos inimigos não preciso nem dizer o quanto isso vai ser importante essa habilidade habilidade realmente vai ser muito útil ao longo da campanha inteira para você desbloqueie também a resistência a balas essa aqui então é indispensável para quem tá começando ela age como se fosse um colete balístico aumenta sua resistência como o próprio nome diz é muito útil uma outra habilidade muito útil é o disparo sincronizado extra beleza com essa habilidade aqui os botes aliados eles vão poder sincronizar até três alvos simultâneos com você com isso você vai conseguir eliminar bases inteiras muito mais facilmente mesmo que você esteja jogando no extremo né tem também aqui as habilidades de apoio rebelde que também são muito úteis mas que você pode desbloqueando aos poucos foca e se inscreva nessas que eu falei primeiro beleza então é isso depois de concluir esses três passos aqui você vai estar tranquilaço para poder começar a campanha com tudo que tiver de upado tudo que tiver de melhor e aí já pode ir para cima com tudo não esquece de conferir aqui as outras dicas que tem aqui no canal em Ghost Recon Wildlands tem vários outros jogos desse estilo também tem muita coisa interessante por aqui com certeza você vai gostar bastante o link da playlist tá aqui na descrição vou deixar no card aqui em cima também comentem embaixo o que vocês acharam desse guia se tiverem sugestões para outros guias como esse comentem aí embaixo que com certeza eu trarei se esse guia aqui ultrapassar os 500 likes né se o pessoal gostar se a gente passar dos 500 likes aí aí eu tenho sinal verde para poder trazer um novo guia como esse então curte compartilha aí um forte abraço a todos foco na missão e até a próxima e aí e aí